Janeiro chegou e a promoção continua. As promoções continuam aqui na plantação de motos do Vovô Jura. Eu tô aqui com o Lucinho. Não era a sua plantação? Agora do Vovô Jura, mas o usufruta é meu. Lucinho, feliz 2023, meu irmão. Saúde e paz pra todo mundo. Muito trabalho. Graças a Deus. E notícia boa é que o Joca manteve as promoções. Prrrromoções. Porque tem promoção pra de baixa cilindrada e pra de alta cilindrada. Média alta cilindrada, né? Exatamente. Pra colocar a Vestron. Exatamente. Então, vamos fazer aqui um vídeo contando dessas promoções. E é promoção boa. O Joca, ele botou mais dinheiro ainda nessa promoção. Na verdade, a gente aumentou, a fábrica aumentou o desconto. A remontou cicletas. Infelizmente, não vai dar pra manter um emplacamento. Porque o Detran fez uma correção de valores. Então, ficou realmente inviável fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ficou legal. É, ficou bom. A gente tá dando bonificação pra algumas motos de R$ 1.500, gente. Exatamente. Então, a gente tem como baixar mais um pouquinho. Vai ficar melhor ainda, né? Então, a gente tá tendo uma promoção aí das motos de baixa cilindrada de R$ 1.500 de bonificação, gente. E das de alta, mantém-se ainda até R$ 8.000, né? Mantém até R$ 8.000. A Sred Mil, por exemplo, a GSX-RR, ela tava por R$ 120, né? Na verdade, R$ 119,900. Ela tá saindo por R$ 111,900, né? R$ 8.000 de desconto. R$ 8.000 de desconto. A Vestron, R$ 1.050, que nós vendemos as duas que tinham, tá lá fora. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, correndo. Vamos lá. O que eu quero mostrar. Inclusive, gente, eu fiquei interessado porque a promoção... O pessoal aqui fala bônus, tá, galera? Vocês sabem que... Deixa eu ver se eu falar bônus, eu vou falar promoção, tá? Desconto. É, desconto. Desconto. Tá bom? O pessoal ali, o pessoal... Angélica, Marcinho. E tá aqui, ó. Algumas motos ficam aqui também. E já tem uma Vestron ali prontinha pra ser entregue. Vocês já colocaram tudo, né? É, na verdade, a única coisa que não veio na moto, que a gente colocou, que o cliente pediu, né? O baú traseiro. O suporte do baú que a gente tem que colocar. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tem gente que bota na Vestron, tanto na Vestron, tanto na Vestron, quanto na Mil, certo? Direto no bagageiro. Não pode, tem que ter esse suporte, né? É, esse suporte ajuda muito. Inclusive, pra quem viaja muito, ele é uma base forte pra sustentar o baú. Ou seja, ele não vai direto no bagageiro, ele não corre o risco de você partir o bagageiro com excesso de peso. E vai fixado aqui, ó, gente. Nessa base aqui, ó. Aqui embaixo. Ela tem uma plataformazinha aqui, que vai por debaixo do suporte do próprio baú, tá? Ele fica independente, ele fica livre do bagageiro. Ou seja, o peso vai todo pra haste. Boa. Então, ele pediu pra colocar o baú, certo? Pra completar a motocicleta. Porque ela já vem completa. Tá certo, gente? Então, gente, eu tô bastante interessado. Até falei com o Sim, que eu vou conversar com ele depois. E eu tô bem interessado, porque, olha, essa aqui tá com R$ 5.000 de desconto. Tá, exatamente. Ela tá R$ 87,900. A gente tá vendendo ela pra R$ 82,900. E ela tá bem completa, tá, gente? Na realidade, pra minha utilização, ela é muito completinha. Porque eu preciso... Eu gostei muito, porque ela tá com... A mesa do guidão tá mais alta. Então, eu não vi necessidade com o Ryzer, né? Ela já vem com... Vamos dizer assim que ela já vem com o Ryzer, né? Porque, na verdade, a mesa dela é embaixo. E aqui é o suporte do guidão, que se chama Ryzer, né? Só que ele já vem alongado. Ele não vem lá embaixo. Então, ele ajuda muito pra eu, pelo menos que eu tenho uma estatura baixa, né? Então, pra mim, ajuda bastante na pilotagem. O conforto é outro, né? Ela vem com o suporte pra você botar o GPS. Isso aqui é legal. Já vi moto com corrente que você tem que botar o GPS aqui, ó. Ah, juro ali, ó. O avô juro ali, ó. Era ele mesmo. Era ele mesmo. E eu já vi moto com corrente que você tem que botar o celular aqui. Pô, aqui já tá tudo certinho, cara. Só botar o suporte do celular, o GPS como você queira. Tem muita gente que usa já o GPS. A máquina, regulagem da pressão da mola traseira manual, né? Que você pode regular ela pra deixar ela mais macia ou deixar mais rígida. Já vem com... Eu mesmo indico os nossos clientes. Ó, você vai andar na cidade, pode deixar ela um pouco mais macia. Você vai andar na estrada pra fazer uma viagem mais longa, Você enrijece mais a mola pra lhe dar mais estabilidade, tá? Ela já vem com o descanso central. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí. Acabou de chegar da moto. Se arrume, se arrume. E aí, rapaz? Tô bom, juro. Como é que você tá? Feliz 2023. Ah, obrigado. Um beijo pra você. Você sabe que meus inscritos te adoram. Um abraço a todos os inscritos aí. Valeu. Sejam bem-vindos aqui à plantação de moto. Muito bom. Um beijo, Jura. Valeu, beijão, lindão. Viu como eu tava dizendo? Ela já vem completa. Ela vem com o descanso central. Ela vem com o mata-cachorro, que a gente chama de protetor de motor lateral. O mata-cachorro é o bumba vencido. Na verdade é porque a gente é das antigas, então a gente fala um pouquinho mais assim, né? É protetor de motor. Mas o protetor de motor lateral aí, ela vem com o Ryze já de fábrica, né? O suporte pra você colocar o celular, certo? Olha, o que eu acho legal dessa moto é que ela, por exemplo, quando eu comprei a minha Vestron 650, eu tive que comprar protetor de motor, eu tive que comprar o cavalete central e tive que comprar o suporte de celular. Tive que comprar um negócio pra elevar e pra colocar o suporte de celular. Mas eu tive que comprar o suporte de celular. Exato. E essa moto aqui não precisa, então muitos gastos que a galera que tinha tanto a 1000 quanto a 650, a antiga, não precisa ter mais, porque vai ter tudo isso. Se você for fazer uma conta rápida aí, só esses itens que você falou, central, protetor de motor lateral, suporte pro celular, baú no caso, você gasta em torno mais ou menos aí de uns 3, 4 mil reais, gente. Por aí. E isso aqui é metal? Aí é uma proteção da lateral. No caso aí, uma proteção da lateral pra não entrar nenhuma pedra, nenhum galho, alguma coisa semelhante. É metal mesmo, né? Por debaixo. É assim, na verdade é alumínio. Legal, viu? Pois é. E o motor, a proteção do motor também não acaba aí, né? Que ela tem uma proteção lateral pra bota, pra quem viaja muito, pra plástica. Ah, é, pra não arranhar, né? Então se, por uma aventura, uma vez, se você ralar isso aqui ou quiser trocar, você troca só a peça. Não, tá bem completinha, tá, gente? Mas essa aqui, gente, ela vem com pneus tubeless, tá, sem câmara e roda raiada. Tá vendo aqui, ó? Aqui, gente, ó onde ficam os raios, ó. Isso aqui é igual a minha Vestron 650. E galera, ó, essa moto aqui dá pra você viajar tranquilamente, com muito conforto, com muita segurança. E full LED também, piscas. Full LED, ela tem controle de potência, controle de tração, o ABS duplo, né? Que você escolhe aí qual é o modo que você quer pilotar, entendeu? E, na verdade, aí, por exemplo, agora mesmo, a Suzuki, tá aí, você vai ver todas as mídias, as redes sociais, que tá vindo também a DR. Sim, a versão DR. Que ainda não está no Brasil, mas vai chegar. Segundo a fábrica, ela tá vindo aí também. Que é com um aro de 21. Tá, pra quem pega estrada de chão, pra quem pega uma estrada com um terreno um pouco mais acidentado, você tem uma dinâmica maior de pilotagem, em termos de direção. Sim, e ela vai vir com um painel TFT. Eu não sei até quanto isso aí vai me atender, mas, enfim, essa aqui eu sei que... Você que roda mais em asfalto. Eu rodo mais em asfalto. Essa aqui é a ideal. Essa aqui é a ideal. É a ideal. Tá bem legal. Vamos voltar? Vamos lá. Vamos lá. Se tiver algum aqui pra você quiser mostrar... Não, que armado aqui, tá muito sujinho. Então tá bom. Vamos lá. Gente, lembrando que... Lembrando, a gente tem moto pra estoque, a canta de entrega? Tem. Tem o DK 150, tem o DK 160, tem o DR 160. E das grandonas? Das grandes eu tenho aí Vestron Adventure e Vestron XT. Vamos falar dessa então? Licença. Essa é a Adventure, né? Aqui é uma Adventure branca, tá? Ela tá sem os baús por causa do espaço, gente, tá? A de cá pretinha tá completa. Ela é 650 cilindradas, ela já vem com os três baús e as ferragens. Ela vem com protetor lateral de motor. Ela vem com farol auxiliar, tá? Bolha regulável manualmente. Você pode mudar a altura dela. E protetor de aço pro cárter. Ah, legal! Agora vem com protetor de aço do cárter. Essa é a Adventure. Ela não vem com descanso lateral... Ou descanso central, perdão. Descanso central. Por que ela não vem? Como a gente chama ela de Adventure também, é o mesmo caso da XT. Tem muita gente que gosta de andar em estrada de chão. É, esse cabalete central vai atrapalhar. Então o cabalete central arrasta um pouco se você tiver um terreno muito acidentado. Sim. Mas se vocês quiserem colocar o central, que eu acho, no meu ponto de vista, indispensável pra quem bota na estrada e viaja, fazer uma regulagem de corrente, uma lubrificação, uma limpeza, entendeu? Eu acho o válido eu colocar. Essa aqui é a 650. Tá linda essa coisa, tá? A Adventure é a 650, ela não está na promoção. Infelizmente ela não entrou na promoção. Ela tá por 63,900. Do jeito que ela tá aí, completinha. E já vem com os baús laterais também, tá, gente? A de cá tá montada já com os baús. Vem assim. Tá, pessoal? 63. 63,900. E ela não tá na promoção. Não tá na promoção. Essa aqui sim. Aí vem a XT 650, certo? Essa é a que não vem com os baús, mas ela vem com protetor de motor frontal, certo? E protetor de punho. É igualzinho a mim, gente. Igualzinho a mim. É igualzinho. Só que tem uns detalhes azuis. O que muda só é o grafismo somente. Os detalhes dos adesivos. E roda também, tubeless, tá? É, tubeless sem câmera, tá? Gente, lembrando, os raios não são de inox, tá? Então tem que ter um cuidadozinho especial. Cara, eu não tive problema nenhum, você acredita? Ah, não, problema. Ele pode escurecer. Mas aí depende muito do tratamento. Eu não tive problema nenhum, cara. Graças a Deus. Essa moto não quebra. Eu tô com a minha há três anos, ela não quebra. Aí eu nunca chamei a garantia. E eu já chamei nas outras todas. Todas que eu tive, já pedi garantia, cara. Essa aqui eu nunca precisei. Ela tá bem, tá? A mesma coisa da regulagem da manual, da pressão da mola traseira, tá? Você faz a regulagem. A mesma coisa que eu falei. Você faz a regulagem. Se você quiser enrejecer, você vai enrejecer ela mais, você deixar um pouco mais, ela mais, a moto um pouco menos macia, vamos dizer assim. Pra estrada, é bom e é válido você fazer isso, porque vai lhe dar uma estabilidade maior em termos de curvas, certo? Ela não vai ficar sambando, como a gente fala, nas curvas. É, e na curva fica bem perigoso, né? E quando em qualquer lugar que você chegue e precise você deixar ela mais macia, é só regular manualmente. Sem problema nenhum. Porque é bem simples, tá, gente? Controle de tração, ABS, tá? Nas duas rodas também. Então, o painel é bom, tá, gente? O painel precisa... É um painel que merece, sim, a atualização, mas ele é bom e é do jeito que eu gosto. Fácil de leitura. É, ele é misto, né? Tem um analógico com o digital. As informações são muito bem precisas. E essa moto, a vantagem dela... Visualmente, você vê o painel, você vê a luminosidade dela. Ah, cara, esse painel é muito fácil. Você tem uma leitura muito fácil, né? É, é muito fácil. E assim, a vantagem dessa moto, pra você que quer ter uma moto a longo prazo, é que ela não quebra, tá? Não quebra. Motor confiável, moto confiável, conjunto confiável. A minha eu já tenho há três anos, nunca tive nenhum problema. Seria uma moto que eu compraria fácil, fácil, fácil pra eu viajar. É pra você ficar muito tempo. Então, ela tá com R$3.000 de desconto. Essa tá com R$3.000 de bonificação. Ela tá saindo de R$60,905, tá vendendo por R$57,905. Boa. Tá legal. Tá bom, preço amado. Tá legal, tá legal. Infelizmente, nós tivemos uma pandemia aí, né? Mas subiu tudo de preço, mas infelizmente, todo mundo tem que seguir o caminho aí. Mas tá legal mesmo, sabe? Joca, um beijo pra você, Joca. Pela máquina que é, vale a pena. Tá legal, velho. Quando o Joca, ele baixa o preço pra competir. Essa moto, tudo bem, em relação aos concorrentes, ela tem menos eletrônica, mas menos é mais pra muitas situações. Exatamente. Eu não sou muito fã de muita tecnologia empregada, mesmo porque eu não uso nem metade. Sim. Entendeu? Minha pilotagem não é a pilotagem mais agressiva. Meu tempo de pilotagem agressiva já se foi. Então, agora, eu prefiro agora ter muito mais conforto, durabilidade e segurança do que você ter muita tecnologia empregada, você andar muito forte. Ah, tem que controlar isso, controlar aquilo. Eu já fico meio assim. A Vestão, 1050, já é um pouco mais diferente. Ela tem mais tecnologia embarcada, que ajuda também na pilotagem, pra quem fazia uma viagem de um Chuaia da vida, um Chile da vida. Ainda assim, entrega o suficiente. Eu não uso metade do que tem ali na 1050. Mas o que eu vejo lá na 1050 é que tem muita tecnologia voltada à segurança. Segurança, exatamente. E não à performance. Isso é legal. Ela anda, anda, mas a segurança vem em primeiro lugar. Vamos pra comprar pão aqui. Raiapão, 2023. Essa é 2023? 2022-23. 2022-23, né? Isso. Essa é na cor prata, série prata. A gente tem aqui disponível pra pronta entrega. Essa moto não está na bonificação. Ela tá saindo por 126,500. Sonho de muitas pessoas. Essa moto aqui, além de ser um canhão, é um canhão confortável, tá, gente? Olha só isso aqui, ó. O cara vai praticamente deitado na moto. E essa aqui é uma Sport Touring. Ela já vem com... Ela vem com monoposto e vem com banquinho, né? Você substitui o monoposto pelo banquinho. Agora, engraçado, esse monoposto é no mesmo material da carenagem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Exatamente. Você vê que as linhas de aerodinâmica dela... É. É uma composição que fica, além de bonita, eficaz. É, e esse escapamento, ele tá diferente. Eles mudaram o escapamento. E essa já vem com o Kick Shift, né? Ela já vem com outra tecnologia embarcada da G2, né? Essa G3, ela já vem com outra tecnologia. A B S, controle de tração, assistente de partida, de subida. O A B S, que ajuda muito na frenagem pra descida. E o Kick Shift também, que ajuda muito na pilota. Pra quem é mais agressivo, o Kick Shift ajuda bastante. Lucinho, vamos pra de baixa cilindrada. Vamos lá. Promoção aí de R$ 1.500. Vamos lá. Gente, eu tenho aí na casa DK 150 carburada. 2022, 2023, eu tenho uma vontade aí. As três cores, vermelha, azul e preta. Essa motocicleta, ela tá de R$ 15.000. Tá saindo por R$ 13.500. Ela tá na promoção. Tá na promoção. R$ 13.500, ela tá saindo aqui. Acabou a injetada dela? Injetada, eu ainda tenho uma unidade, R$ 15.700. Ela não tá na promoção, a injetada. A DK 150 injetada? Não está na promoção. Mesmo porque a gente tá com a DK 160, que tá substituindo a 150. Agora é mosca branca, velho. Eu tenho essa aqui, essa vermelhinha aqui, ó. Eu tenho uma vermelhinha. Essa aqui é injetada? Essa aqui é injetada e eu tenho uma pretinha ali. São as duas filhas únicas que a gente tem na casa. Caralho, é mosca branca, porque o motor 150, que é super confiável e injetável. Ela ia até subir de preço, mas como eu vejo a DK 160, ela manteve R$ 15.700. Eu, na boa, eu gosto do R$ 160, mas eu aproveitava essa... É uma guerreira essa moto também. Qual o valor dela? R$ 15.700. Então ela é sem bonificação. Ela tá sem bonificação. Ela é a única que tá sem bonificação, né? Ela e a DR 160 são as únicas que estão sem bonificação. Ela fica, porque, R$ 1.000 mais barata do que a... Ela, na verdade, ela tá ficando mais cara que a DK carburada, R$ 1.500. Mais ou menos isso. E em relação à DK 160? A 160, vamos lá, que a gente vai ter promoção para lá também. Bora, então vamos lá. Aqui a DK carburada, tá, gente? Que tá na promoção. R$ 150. R$ 150, né? De R$ 15.000, tá sendo R$ 13.500, tá? E aqui a DK 160 em injeção eletrônica, tá? Tanque capacidade de 16.5 litros. Maior da categoria. É a única da categoria que tem esse tanque, tá? Freio CBS, que é o freio combinado. Freio dianteiro é 70% dianteiro, 30% traseiro. Freio assol traseiro, 70% traseiro, 30% dianteiro. Painel LCD completo. Partilha elétrica. É completíssimo, tá, gente? Acabamento da moto. Eu gosto muito do acabamento das nossas rodinhas. Ali que ela veio, motor da DR em 160. Aí você fala, pô, ela é 160, tem que ser um motor. Mas é um motor super confiável, é um motor super econômico. E ela tem uma potência e torque muito bom. Pra quem trabalha o diantor em cima da motocicleta. Ela tá com o bico mais confortável, a posição de pilotagem confortável e autonomia. Lucinho, eu tenho tido, eu tenho, na realidade, eu tenho recebido comentários e feedback, né, dos meus inscritos que compraram a DK 160 e todo mundo realmente tendo um feedback positivo. Até agora. Principalmente a galera que trabalha. É, principalmente a galera que trabalha. Porque todo mundo que chega aqui pra fazer revisão da moto, eu pergunto, irmão, como é que tá, como é que tá aí a potência da moto, como é que você tá aí o desempenho, como é que você tá aí na posição de pilotagem, a economia principalmente, que o pessoal que roda o dia todo quer economia, né? Isso. Então, eles tão me dizendo, a resistência tá muito boa, a economia tá excelente. Então, é uma moto pra quem trabalha o dia todo, irmão, em cima da moto, fantástica. Porque é uma moto confortável e é uma moto que vale da economia. O pênalti, galera, é isso aqui que eu acabei de mostrar. Isso é o pênalti, mas não desqualifica a moto, tá, galera? Isso aqui é um pênalti que é o freio a tambor na roda traseira, mas, sinceramente, como eu falo pra vocês, Lúcio também, eu não desqualifico essa moto por isso, tá? Não desqualifica. Poderia vir também com freio a disco, mas... Deveria. É, seria, assim, um caso, vai vir um freio a disco, aí aumenta mais o preço. Aí o pessoal, os consumidores vão reclamar também do preço. Então, já que o freio dianteiro aqui para a motocicleta e o traseiro ajuda a equilibrar a motocicleta, eu não vejo um, vamos assim, um pôr maiores pra dizer, pra negativar a motocicleta por causa do freio. Eu acho o custo-benefício dessa moto incrível, cara. Quanto é que tá a DK760? Aí vem o melhor. Ela é de 7,600, ela tá saindo por R$16,100. De R$17,600... Tá. Por R$16,100. Agora vem a cá, eu vou fazer uma pergunta aqui, manda aí pro pessoal qual é a motocicleta desse nível bonita, eficaz, econômica, confortável e com qualidade, certo? Porque não pense que a Roll Joy não é Suzuki, porque é, certo? Ela só não vem com o emblema da Suzuki. Exatamente. Tá? Então, é a qualidade de Suzuki. Eu quero saber com esse preço aí, qual que você acha no mercado com essa qualidade. E durável, tá, galera? Durável. Essa moto aqui é durável sim. A galera que já comprou DK150, que comprou chopper, sabe muito bem disso. E por isso que eu não tenho problema nenhum de indicar pra vocês. Vocês sabem disso. Eu indico todas as motos da Roll Joy sem restrições. Sem restrições, tá? Vamos lá. Tem a chopper. Vamos lá, vamos na chopper. Tem mais aqui. É, DK150 eu tenho aí à vontade, gente. Sem problema nenhum, pode chegar, que a gente tem aqui uma pronta entrega. Aqui é a chopper Road 150. Queridinha. É carburada também. É outra motocicleta que também tá na promoção. Ela tá de 15 mil, ela tá saindo por 13,5 mil. Gente, e pra quem quer adquirir uma moto zero quilômetro com dois anos de garantia, eu tenho também ainda duas unidades dela 2021 de dois zero quilômetros aqui no estoque. Quanto é que fica? Ela vai ficar por 13 mil. E o normal? Ficaria 13,5 mil. Ela é 15 mil, tá saindo a 2022, 2023 por 13,5 mil. E a 21,22, que eu só tenho duas unidades, tá saindo por 13 mil. E não mudou nada, né? Nada, não tem diferença alguma. Só vai diferenciar aí o ano de fabricação da motocicleta. Bom, vamos lá. O que que eu acho... Eu já tive essa moto. O que que eu posso falar pra vocês? Freio a disco na roda dianteira e na traseira. Excelente. Pra você que tá começando, essa moto é perfeita. Independente se é menino ou menina. Essa aqui é uma moto pra qualquer pessoa. Seja você, até mesmo você que é mais experiente. Essa moto aqui, ela vale muito a pena. Pra galera que quer customizar a moto também. A galera que gosta de uma custom, de baixa cilindrada, que vai fazer uma economia absurda. Essa moto aqui é uma coringa das motos de baixa cilindrada. E fora que se você for fazer um seguro, ela é mais barata. Muito mais barata. Não é visada pra roubo, gente. É uma moto que você roda mais tranquila, inclusive. Você não vai tomar susto, né? Vamos dizer assim. E é uma moto super econômica também. Eu indico demais pra galera que tá começando. É uma moto que tem média de quilometragem de 40 km por litro, gente. Bom, tem a lindinha ali, que ali não é a zero, né? Não, aqui é semi-nova, as zeros estão lá fora, porque eu não tive espaço pra colocar aqui dentro. Mas como que é a ideia de preço? A zero quilômetro, ela tá 14,200, tá com a promoção de 1.500. Tá saindo por 13,200. Por 13,700, perdão. Então vamos de novo. Preço dela, original. 14,200, tá saindo por 13,200. Perdão, é isso mesmo, 13,200. Você fecha 13,200 com a promoção? Com a promoção, 13,200. E aí, lembrando, gente, essa aqui é a Burgman. Praticamente é a Burgman, só que ela é carburada. Na verdade, o motor dela é da Burgman anterior. É. Não é da Burgman aí. É a carburada. Exatamente. É uma moto prática, uma escuta prática pra você ter muita economia no meio urbano e... E rapidez. Eu rodo com um dia, Jack. Você roda com um? É mesmo? É, todo dia. Vou pra casa, volto, faço mercado. E embaixo do banco é legal o espaço? Vai dizer que eu faço mercado de meios? Não, duvido. Eu faço. Legal. Eu boto no assoalho uma caixa ali com os produtos. Embaixo do banco os produtos e vem com um baúzinho e completa o mercado todo. Vamos falar das usadas. Tem aqui usada. A galera adora usadas. Seminóvel eu tenho. Lindy 125. Tem essa aqui. Tem o Chopper 150. A conta, Lindy? A Lindy eu tenho 11.000 e 11.500. Essa aqui é 2018, 19, 19, 20, certo? Aqui tem 7.000 km rodado. Ali tem 5.000 km rodado. E essas duas aqui? Aqui são duas VR 150.0. Essa tá pra 15.700. Ela não tá na promoção. 15.700 VR 150.0. Boa também, tá, gente? 22.23. Vocês me perguntam também da VR. Tá aí, ó. Ela não tá na promoção essa. Chopper Road aqui. Ela é 2020, 2021 essa moto também. Essa é usada também. Essa tá pra 11.500. Rapaz, você lembra de tudo, velho. Rapaz, de vez em quando a gente esquece. Não, mas a galera sabe, velho. A galera sabe que se você esquecer, tá tudo bem. Não, vamos ver aqui, ó. Gente, Luciano, eu lembro de tudo. Só pra terminar, né? Eu não sei o que você consegue. Desculpa, gente. Eu ia falar das usadas, mas tem a NK. A NK ainda, gente. Que é a minha que... É porque, na verdade, a outra vez que ele veio aqui, tava cheio. Agora só tem duas. Só tem duas. Duas, não. Três, que tem uma vitrine. Mas, ó, essa aqui é a minha paixão, viu? Eu tô apaixonado por essa aqui. Essa aqui, hoje, é uma das motos com melhor custo-benefício da Raudium. E tá na promoção. E tá brigando com as concorrentes. Tá na promoção, viu, gente? R$ 1.500,00. Essa moto, ela vem com ABS na dianteira, freio a tambor na traseira, partida elétrica, painel LCD completo. É um plecaço, tá, gente? Certo? E é uma moto que vem ainda com tomada USB pra quem trabalha no dia a dia recarregar o celular. Certo? Essa moto tá pra R$ 1.900,00. Na promoção, ela tá saindo por R$ 1.700,00. Tá legal, velho. Você vai achar uma máquina dessa, 150 cilindradas. Mas lembrar também que o motor é derivado do motor da DR, que é uma moto econômica, entendeu? Pra o dia a dia também. Pra quem quer botar na fazenda, na roça, é uma moto que vai aguentar. Pode ficar tranquilo, viu? Ó, eu já fiz o teste, mas eu vou ficar mais uns dias com... Vou pegar de volta a moto. É, ele fez um microteste, na verdade. Mas eu vou ficar mais tempo com ela. Mas, gente, pelo que eu percebi, essa moto, ela tá com a suspensão muito legal. É... Eu só tenho uma observação em relação ao banco, mas o banco se resolve. Mas tudo na moto não perde em nada as suas concorrentes. Ela tá brigando mesmo, cara. Você fala em relação ao banco, assim, realmente o banco... É porque o estilo treio, geralmente o banco é mais fino, menos espesso, de espuma, né? E um pouco mais cavado na dianteira por causa da posição de pilotagem, que a gente tem que ficar um pouco mais junto ao tanque. Então aí já é uma posição de pilotagem mesmo. Mas você pode melhorar o banco. Cara, eu gostei do motor, gostei da frenagem dela. A frenagem boa mesmo. Lembrando que tem ABS na dianteira, como falou o Lucinho. Gostei da ergonomia dela, da pilotagem, da altura. Ela não é baixinha. Não, não é. Ela fica legal mesmo no transe. Você já pilotou ela, né? É, eu peguei de juros outro dia. Então, eu gostei da altura dela. E, na minha opinião... Tô falando sério pra vocês, tá, gente? Quando eu elogio demais é porque eu gosto da moto. É o melhor acabamento da categoria. Exato. Eu vou colocar a melhor até porque é da Yamaha aqui. Vocês sabem que eu gosto da Crosser. Mas, olha, o acabamento dessa moto é muito melhor do que o da Crosser. Eu tenho aí na loja agora, gente, preta, branca e vermelha, tá? As cores disponíveis. Olha o acabamento aqui, gente. A moto tem um acabamento muito bom. Aqui você vai colocar o baú, na verdade, você vai colocar um suporte de ferro aqui em cima. Que ele fica nessa altura. Ele elimina a mesma coisa que você viu na Vista 1.050, tem pra ela, viu? Ele elimina... E dá o reforço, né? Ele elimina o peso daqui do bagageiro. Então, ele fica no suspenso e evita aquela vibração que fica. Tudo isso. E é bom. Você guarda o borrachão em casa e é só colocar o suporte e depois o suporte no baú preso de aço. E moto pra trabalhar, tá, galera? Você quer trabalhar... Super confortável. Quer fazer mototáxi, motofrete, essa é a moto, tá? Pode trabalhar sem medo, tranquilamente. Tem a cura aqui, a branca. Eu gostei muito da branca. Eu não sou muito fã de vermelho, mas eu curti a vermelha com a preta. Eu sou, meu negócio é a moto preta. Não tem jeito. Tem a preta aqui também? Tá lá fora montada. Tá. Então, você tem preta, vermelha e preta e branca e preta. Branca e preta, vermelha e preta e toda preta. Qual o valor mesmo? De R$19,217,700. Tá bom o preço. Rapaz, gente, vocês sabem que quando eu não tô muito de acordo com o preço, eu fico calado. Quando eu digo tá bom o preço é porque tá bom mesmo. Tá bom, velho. É só você ver as concorrentes. É, tá bom, velho. Tá bom mesmo. Que são excelentes motos, mas... Galera, tá bom, velho. Tá legal. Tá bom o preço. Bom, agora vamos pras usadas. Seminova, vamos lá. Vou levar M800, Suzuki, né? 2014, 2015. Cabeça de balde. Essa. Vou falar um negócio desse, eu vou ser demitido. Deixa que eu falo. Ela tá com 26 mil quilômetros rodados, essa moto tá pra 40 mil. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma legião de fãs dessa moto, cara. Sabe por quê? Não quebra. Não quebra, velho. Esses motores de In-V da Suzuki, eles são muito resistentes, gente. Um quebra, galera. Esses quatro cilindros eu nem falo porque é coisa absurda. Um quebra. Mas... Essa moto, ela tem um estilo bem peculiar, custom, né? Mas é uma moto que não vai te dar dor de cabeça. Pelo ano da moto, ela tá muito bem conservada, tá, gente? Lógico que tem uns detalhezinhos, tá? Sim. Mas tá muito, muito bem conservada, gente. Ó o cardanzão aí, galera. Um quebra, gente. 2014, 2015, 40 mil. 40 mil, ela tá com quantos quilômetros, você lembra? Na faixa de 26 mil. 25, 26 mil. Ah, novinha. É, não tá muito rodada, não. Essa aqui que tá rodada demais. É, muito rodada, gente. Essa tá muito rodada. Moto 2011, muito rodada. Muito rodada. Quantos quilômetros? Essa tá com 3.070. Gente, mosca branca. Original, viu, gente? Você que gosta de comprar pão, quentinho, gosta de uma moto aí pra você fazer tudo rápido, tá aqui, ó. Se liga só. Três... É isso mesmo? Três mil quilômetros. É isso mesmo? É? Vou pegar aqui pra você ver. Três mil quilômetros. A gente vai pegar a chave ali. Três mil quilômetros. Eu acho que o único pênalti é que ela não tem ABS, tá, gente? Só isso. Não, é. Esse ano ela não veio com ABS. Ela tá com... Eu falo... Vocês sabem que eu sou o cara da segurança. É muito importante ABS. Principalmente com a moto 10. É, mas assim, gente. Pra quem curta... Tem gente que é aficionado por raiabusa. Você que gosta de uma raiabusa, você sabe do que eu tô falando. Eu errei na quilometragem. Eu falei três mil e setenta até na... Três mil e cinquenta e um. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Gente. Você tá doido? Bateu, pegou, velho. Ô, te esgrila, velho. Você tá doido. Tá comprar pão não, Chico? Ô, velho. Eu gosto dessa miséria, velho. É sério. Eu gosto. E a branca, que sempre foi meu sonho. E ela na estrada é absurda. Tá quanto ela, não sei? O proprietário dela, que ela não é nossa, consegui nada, tá aqui. Ela tá pra quarenta e sete. Quarenta e sete. Dá uma caneladinha, dá, né? A gente conversa com o proprietário. Ele não vai estar aqui presente, mas a gente... Três mil quilômetros, velho. Três mil... Dois mil e onze, gente. Isso aqui é uma... Na verdade, o proprietário dela passeia, né? Gente... Agora que ele tá um pouco mais de idade, ele pediu pra vender a moto. É muito nova. É muito nova. Eu sei que... Gente, pra você ver como eu tô tão emocionado. Eu até falei, só não tem ABS. Gente, vocês vão me crucificar, porque vocês sabem que eu sou o cara do ABS. Eu prezo muito a segurança, mas é porque eu tô emocionado. Essa foi uma etapa da Hayabusa, né? Que tava terminando a saída dessa sem ABS e tava entrando com a ABS, né? E a geração dois aí. Mas, ó, você que gosta de Hayabusa, é uma boa oportunidade. Tá uma moto dessa, 2011... E tá toda revisada, inclusive fez limpeza de corpo de injeção completo. A moto tá toda zeradinha. Tá zerada. E essa X-Max... Tá linda essa X-Max. Gente, que cor... Linda, linda, linda. Essa aí é 2022, tá, gente? Ela tá com 13 mil quilômetros rodados. Ela tá com esse Cicibá que hoje o proprietário colocou. Só essa peça aqui custa 4 mil reais original, tá? Sério? É original? É original. Caramba! O cara foi lá, pagou, botou, mandou no colocar. Tá quanto, ela? Ela tá pra 32. 32? 32. 13 mil quilômetros rodados. A moto é muito nova. Gente, tá novíssima. Pneu tudo zerado. Mesmo? Zero, zero, zero. Gente, não tem nenhum detalhe essa scooter, tá? Eu chamo scooter de moto, tá, galera? Não se incomoda, hein, não. Mas é, eu chamo mesmo. Gente, e essa... Vocês estão vendo um tom mais claro na câmera? Mas ela é mais escura. É mais fechada, né? Caraca, tá linda. Eu curto demais essa scooter, cara. Tá por 32, né? 32. 13 mil quilômetros rodados. Exatamente. E ainda tem aquele acessório ali, caríssimo, original. Achei muito caro, até por sinal, quando a gente ligou pra Yamaha pra saber quanto era um acessório desse. Que ele, o ex-proprietário falou, mas a gente tem que confirmar. Não é... Vamos assim... Gente, tá... Achei que ele tá mentindo, não, mas... Não, não. Vamos nessa. Bom, tem aquela Vestron 650 que a gente acabou esquecendo. Essa é a Vestron 650 2014 2015. Essa moto tá com 26 mil rodado. Essa moto tá pra 36 mil, gente. Tá uma moto que tá muito bem cuidada também. Novinha, né, cara? Uma moto que rodou pouco. 2018, né? Não, 14 e 15. 14 e 15? 14 e 15. Olha o estado da Moto 50. Ela vem só com a ABS, tá, gente? Essa série não tem controle de tração, tá? Só o modelo Novos que tem controle de tração. Ela tá com descansar central, protetor de cárter em alumínio e protetor lateral do motor. Tá completinha, né, pra viajar. Protetor de cárter. Aí só falta colocar o baú, porque o baú ele aproveitou e botou na outra moto. É, mas aqui já é monoloc. Monoloc. É, monoloc, isso. Já tem aqui monoloc. Você tá firme? Beleza. Tá quanto ela, Alucinho? Ela tá pra 36. 36? 36. Com quantos mil quilômetros? Ela tá na faixa de 25, 26 mil. Rapaz, você é uma enciclopédia aqui da Guimarães. Eu não ia lembrar disso tudo, não. Bom, temos ali, eu tô vendo. Ali atrás também tem, vixi. Vamos ver então. BMW, tem uma BMW 850, 1819. Essa moto tá com 25 mil rodado. Ela tá pra 59 mil. Pneus novos, o traseiro é zero. Não tá rodando. Tá bem cuidada. Aquela cara de passarinho mil que eu gosto. É, a galera que chama de saber, ó. Não sei porquê. Não. Ah, essa aqui, né? Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. A cara de passarinho é de lá. A cara de passarinho. Vai eu falando o que eu falo. Mas eu adoro essa moto, velho. Acho ela linda. Essa é uma 1.1718. Ela tá pra 45 mil. Essa moto tá com uns 35 mil rodados. Tá bom, mano. Tá bom, cara. Tá com preço... 45 mil reais. É uma mil, tá, gente? É uma mil, tá, gente? Completaça, galera. Essa aqui é completaça. Tá linda. De tração, ABS, tá? Nas duas rodas. E já vem completinha, né? Já vem com suporte. Ela tá com suporte de alforje. Que, na verdade, pelo vídeo que não teve uso, pra mim ele deve ter custo como proteção. É um afastador, na realidade, né? É o suporte de alforje que a gente fala. É pra galera não pensar que é pra jive, né? Não, não, não. Não tem a linguetinha aqui, tá, gente? Ele não é de baú de encaixe. Ele é pra alforje, isso. Tá, gente? Só que eu acho que ele colocou mais como proteção da moto do que pra qualquer outra coisa. Ela não tá com desconto central. Não tem detalhe, né? Não tem detalhe essa moto. Tem? Tem uns detalhezinhos. Sinceramente. Mas é uso normal. Não, detalhe de uso, ok. Tá aqui, ó, gente. É desgaste de uso. Ah, normal. Mas eu tô falando assim, não tem arranhão, não tem nada. Não, ela tá inteirona. Inclusive, todas as motos seminovas da gente saem com óleo e filtro trocado, tá, gente? Legal. E a gente dá garantia de câmbio e motor. 3 mil quilômetros ou 3 meses, o que vai ocorrer primeiro. Interessante. Eu acho que o guidão dela é completamente diferente da minha. Ela é mais... Ele dá uma levantada aqui. A parte da curvatura dele aqui e aqui, ele é um pouquinho mais alto. É. Ele fica situando um pouquinho mais alto. Eu fico imaginando que com o Rise, essa moto vai parecer um Harley. Ah, é. Isso é cassuvado. Aí você pode até medir aí, ó. A diferença de um guidão com o outro. É verdade. Aqui, ó, gente. Ó a diferença daqui. Aí eu sei 650. Pra cá, ó. É. Dá pra perceber, ó. Fica bem perceptível a diferença do guidão. Exatamente. Essa aqui tá com 35 mil rodado. Essa aqui é 2016, 17. Essa moto tá pra 40 mil. 40 mil reais. Exatamente. Já tá também com baldeio. Tá bem completinha, né? Tá. Só não tem protetor. Não tem os protetores. Ela tá toda original, certo? Só não tem... Lembrando que essa é a versão A. Essa vem com roda de liga leve. Que existe a versão XT. Sim, sim. A versão A, inclusive, não tá saindo mais de fábrica. Nem na versão nova. Só tá saindo a XT, que é a de roda raiada. Certo. Temos mais alguma? Não. Temos a... Tem a Master Ride. A Master Ride e a DR-160. Olha quem está aqui, né? Ah, nosso tiozinho lindo. Aí. Tá valendo muito ele. Ele tá cansado. Um beijo, lindão. Uau. Vamos lá. A Master Ride. Master Ride, gente. Eu só tô com uma aqui no salão, mas eu tenho lá fora, tá? A gente tá fazendo um equilíbrio de amostra aqui dentro do showroom. Eu tô indicando pros iniciantes. Eu achava que ela ia ser muito pesada pros iniciantes. Não achei. Achei ela muito segura. Achei ela muito interessante por ela ter esse acabamento diferenciado. Então, eu achava que a Chopper era mais indicada pros iniciantes. Não. Eu agora coloco a Master Ride também pra galera que tá começando. Inclusive, ela é mais baixa do que a Chopper Road, né? Uma pessoa que tem uma estatura menor. Então, fica mais fácil pra começar. E o acabamento dela é lindo. A galera curtiu demais o vídeo, velho. Mas a moto é muito boa. O motorzinho é muito bom. O mesmo motor da Chopper. Sim. Injetado, né? Injetado. Ela já vem com os acessórios. Tá, gente? É completinha assim, tá, gente? Do jeito que ela tá aí. Quanto é que ela tá? Ela tá pra R$18,600, tá? Ela tá na promoção de R$1.000,00 em bolso. R$1.000,00. Então, vai pra R$17,600. Eu te interrompi. Você falou do escapamento. Escapamento com acabamento pra ir fora de série. Inclusive, essa proteção aqui ajuda muito. Não, a moto é toda bem acabada e protegida, tá, gente? Ela tem os protetores do baú. Ela tem os protetores laterais e o protetor de moto frontal. Ela tem esse riser. Eu achei bem confortável a posição de pilotagem, principalmente pra lombar. Ela já vem completíssima. E, como eu disse, a minha preocupação é que ela fosse uma moto muito pesada pra iniciantes. Você olhando de primeira, você acha? É, mas não é, não. Pra gente, ela é muito legal. Quando você vai pilotar, ela é diferente. Muito legal. Ela é a chopper de luxo, digamos assim. Vamos voltar assim dessa forma mesmo. E o preço não é de luxo, não, viu, gente? O preço é aquisitivo. É. E só... Ah, tem as DR. Vamos fazer só um comparativo. A chopper tá quanto? A chopper, ela tá mais barata. Ela tá em 15 mil, certo o valor de tabela dela. É carburada. Carburada. Ela tá saindo por 13,500. 2.022, 23. E eu tenho ainda na casa duas unidades, 21,22. Tá fazendo 13 mil. E essa aqui tá... Essa tá... Ela de 18,600 a 17,600. Bom, a gente tem esse aqui, que é o melhor custo-benefício hoje, né? Hoje sim. Esse quadriciclo. Tá saindo com pressão, pressão, pressão mesmo. É um quadriciclo que ele é 4x2, reversível pra 4x4 automaticamente. Você só muda na chave, tá? Você vai fazer uma mudança do 4x2 pra o 4x4. Tá? Aqui trava, sem querer apertar. Tá? E aqui volta pro 4x2. Tá certo, gente? Ele acusa no painel 4x4, quando ele tá ali, ele tem a opção aqui no painel de lhe avisar se tá no 4x4. Ele é CVT automático, gente. Ele não precisa passar marchas, tá? Legal. Ele já vem com engate traseiro, freio a disco traseiro, que a maioria dos 4x5 são a tambor também. Lógico que, como a gente fala de motocicleta, eu vou falar do 4x5 também, não é desmerecimento que tenha tambor, tá? Sim. Mas por se tratar de um produto de força, que você pega peso e você puxa peso, é interessante o freio traseiro. E aqui é o 4x4, né? Daí é o canto de marcha. No caso não tem marcha, é o CVT. Desculpa, então já viajei aqui. É. É um 4x4, é pra cá. Aqui, ó. E aqui, sei o que? Se o cara tá em fazer a passagem manual? Não, aqui é você. Botou na primeira marcha, que é o drive de carro automático. Ah, entendi, entendi. E aqui, a ré. É porque eu não vou dirigir um troço desse, cara. Então vamos marcar. Eu sou o Zé total mesmo. Vou marcar. Se você chegar assim, liberar, a gente bota aqui na frente. Apai, legal, legal. Gostei. Aí. Aqui vai pro neutro. Aqui vai pra o drive, vamos dizer assim. Olha que legal, gente. E você só aciona tanto a ré quanto o drive apertando o freio traseiro aqui e vai. Deixa eu ver. Olha que legal, gente. Você aperta esse freio traseiro. Eu ainda vou ter um sítiozinho pra comprar um desse. Partida elétrica, partida manual, a gasolina, viu, gente? Não é flex. E detalhe, gente, a maioria dos quadriciclos são feitos para uma pessoa, um piloto só. Tá certo? Então, aquele negócio, bota a criança, bota uma espuma aqui, a criança senta e tal. É perigoso, tá? O pessoal vai dizer que não é, mas é. Então, é um... Ele pode virar. É, ele pode capotar. Não é só virar. Porque a pessoa, por exemplo, até um adulto que não tá acostumado a pilotar um quadriciclo, que não tem costume nenhum com isso. Se acelerar demais e fazer uma curva, você pode capotar e o quadriciclo virar por cima de você. Então, tem que ter uma noção, pelo menos, da pilotagem do quadriciclo. Como ele se trata de um quadriciclo que não tem marchas, é CVT, então é automático, o desenvolvimento dele é maior e mais rápido. Sim. Tá certo, gente? Porque quando a gente troca de marcha, se você errar na marcha, até ele dá redução motora. Aqui, nesse caso, não. Só se você tirar o dedo do acelerador. Certo? Ele tem uma... Inclusive... Você pode ligar e ir puxando por aqui também? Pode. Aí, pode ligar manualmente. Faz a ligação pelo... Ou na partida elétrica. Legal. Tá certo? Legal. E aqui, o acelerador, tem um parafusozinho aqui na frente, no comando do acelerador. E você pode limitar o custo do acelerador. Ah, sim. Tá certo? Pra quem você não quiser acelerar demais. E se você não quiser acelerar muito, você só apertar o parafuso, ele vai diminuir o custo do acelerador. Pra criança, por exemplo. É injeção... Adolescente. Adolescente, pelo amor de Deus. É criança, não. Injeção eletrônica, a NFI e 400 cilindros. Certo? Esse aqui é o de entrada. Ele não tem um guinchozinho elétrico na frente. A gente já mostrou no vídeo anterior que tinha um que o Jura até estava colocando na carreta. Eu entreguei um hoje, mas tem um lá fora. Depois, se quiser, a gente mostra o camuflado, que é o top. Que só não vai ter a roda de liga leve. Vamos lá. Esse aqui é o roda de ferro também. E tem o roda de liga leve, que o roda de liga leve eu entreguei hoje. Vamos lá. Vamos lá que a gente fecha o vídeo já mostrando. Deixa eu pegar aqui. Como é o nome dele? Esse quadriciclo? Forge 400i. Vamos lá. Me presta aquela chave no quadriciclo. É que o senhor vai pegar a chave. A gente aproveita e dá uma olhada nele. Cadê? Ah, tá ali, ó. Tá ali. Tá aí, pessoal. Esse aqui é o camuflado. É o Forge 400i completo. Exatamente. Essa é a versão mais completa. O painelzinho dele, né? Essa é a versão quase completa, porque tem um que é com roda de liga leve. Desculpa, Luiz. Esse é com roda de aço, porque o proprietário desse quadricico vai fazer trilha. Ah, entendi. Entendeu? Então, a gente optou pra vender pra ele com roda de aço, que no caso é ferro, não é nem aço, é ferro. E aí é mais resistente, tá? Aqui também que eu esqueci de se aplicar lá dentro. Tem um freio de mãozinho aqui, ó. Você parar na ladeira pra ficar estável, não tem problema algum, tá? Aqui, você vai dar a partida. Deu a partida. Tá no neutro, tá? Então, aqui, a aceleração dele. A aceleração dele. Então, eu vou passar a marcha aqui. Eu vou apertar o freio traseiro. E aqui no câmbio, vou botar pra ré, porque eu tô com a moto ali na frente. Tem aqui uma... Ele já destaca no painel a ré. Já tá engatado a ré. Entendeu? E aí, você... Pode deixar. Certo? A rézinha. Pra frente, a mesma coisa. Você vai botar no drive, que é um F, que é falando pelo nome dele, que é o forge. E aqui também, ele já sai do neutro. Então, você já vai... Legal, cara. Como eu disse, tem o controlezinho de aceleração, né? Que você pode fazer o curso de acelerador diminuir. Freio dianteiro. Aqui funciona como freio também. E aqui, o pé é freio traseiro. Aqui é mais a opção de freio de mão mesmo. Mas se tem... Então, essas três formas de frear, gente. Isso. Aqui é um pouco mais leve. Aqui já segura mais que o dianteiro e aqui o traseiro. Tá. Tá certo? Legal. Vamos fazer a mudança aqui. Aqui, tá no 4x2. Se eu quiser deixar só direcionado o 4x2, pilotar só no 4x2, tá aqui. Já travei. Eu não vou fazer nenhuma barbeiragem aqui com a mão. Sim. Aí eu aperto de novo, ele vai ficar fixo lá atrás. Você vai mudar pra cá e acionar o 4x4. Ah, legal. E ele destaca no painel. Ele tá em 4x4. Legal. Tem um mini quadriciclozinho ali, acionado. Entendeu? E aqui tem um detalhe que esse aqui tem, que o de lá de dentro não tem, que é de entrada. É. É o guincho, né? É o guincho. Esse guinchozinho, gente, é um guincho elétrico. Ah, que legal, velho. Que legal. Pra trabalho, essa ferramenta é muito legal. Aqui, ó. Onde é acionado o guincho. Exatamente. Aí você tá puxando. Aí. Out. Olha que legal, gente. Deixa eu guardar. Muito legal. Pronto? Detalhe. Detalhe. Já foi. Detalhe. Esse guincho, ele tem a capacidade de puxar até 1.100 quilos. Cara, pra uma ferramenta de trabalho, não somente lazer, mas uma ferramenta de trabalho pra quem tem um sítio, quem tem... Precisa tirar um carro, um trator, puxar uma madeira, alguma coisa assim. Caramba. E o custo-benefício? Vamos falar de valor, então, Lucinho? Bom, aquele de entrada lá dentro, o vermelho, ele tá por R$46,600. Esse aqui foi vendido por R$47,200. Legal. É uma ferramenta de trabalho, né? Não, perdão. Esse aqui que foi R$47,600. E tem o top, que é R$48,200. Então, esse aqui é R$47,600. O top é R$48,200. Porque tem roda de vida leve. É igual a esse com roda de vida leve. E o de lá, que é mais simples? O de lá, que é mais simples, R$46,600. Que não tem o guincho. Não tem o guincho. Mas tem o engate traseiro, que suporta a capacidade de peso de 500 quilos. Cara, muito legal. Custo-benefício pra quem tem um sítio, uma fazenda... Gente, o concorrente dele tá mais ou menos no valor de R$50,000 a R$53,000. O concorrente direto dele. Não vou falar aqui, porque... Não, mas é muito legal o preço. É muito bom o preço. E não tem concorrência, não tem. E já vem com os bagageiros também. Já tá com os bagageiros, retrovisores e tal. Lembrando, não pode rodar em via pública, viu, gente? Não tem Renavane, não em placa. Tem numeração de chassi. A gente tá tentando ver com os bancos aí quem vai poder fazer a liberação pra gente de financiamento. Que ainda não tá liberado o financiamento. Alguns bancos estão fazendo consórcio pra ele. Carta de crédito. Mas no caso aqui, então, só no cartão... A gente tem cartão, consórcio pra ele e a vista. Tá. Lucinho, vem pra cá. Galera, promoção agora de janeiro. Todas essas promoções são válidas para janeiro. Beleza? Todas as motos que estão nessas promoções aí. Santo da Suzuki quanto na Hauju. Pra janeiro agora de 2023. Boa enquanto do Allstock, viu, gente? Porque ele tá indo embora, graças a Deus. Um beijo pra vocês. Ah, mas antes, peraí. Dá os seus contatos aí, filho. Da loja, 3357-5000-5777-4499. E o meu, direto, 719-8407-6680. Deixa aí nos comentários o que você gostou mais dessas todas aí. Beijão, pessoal. Valeu. Beijo. Fiquei com Deus. E um excelente ano pra vocês. Valeu. E um excelente ano pra vocês.